Quero chamar para estar aqui conosco os deputados que compõem a mesa 2019-23. Deputado Chico Machado, Felipe, pode abrir aí, pode abrir, pode abrir. Samuel, Samuel está lá e está aqui. Temos duas mesas. Sempre. Marcos Miller, queria chamar o Paulo Ramos para ficar conosco aqui. Próximo. Jair, por favor. Luiz, chega para cá, Luiz. Para cá, Tânia. Fica aqui mesmo. Bem, eu... Na última semana nós inauguramos o plenário. Mas você está naquela placa. Esse aqui, esse aqui. E hoje nós fizemos... Convite especial aos prefeitos, vereadores. Estão conosco. O desembargador, presidente da ANES, Andes, desembargador Marcelo Burrata, hein? Nosso amigo, também amigo Marcelo Burrata, mas também doutor Eduardo Silva Neto, subprocurador-geral de Justiça. Nosso amigo João Ziraldo, ele reclamou que a gente não mandou convite na semana passada, viu, Fabi? Também está conosco, Carlos Sinelli, diretor de Relações Institucionais do TCE. Doutor Rocidéli, o juiz. Se Deus quiser, futuro desembargador, está conosco também. Saudar aqui em especial... Uma saudação especial, uma saudação especial, deputados federais Paulo Ramos e Pedro Augusto. Os deputados que participaram da mesa da 11ª Legislatura, deputado Geraldo Pudim, deputado Zito, deputado... E como diria o Luiz Paulo, dublê de prefeito Bagueira de Niterói. Elton Cristo, deputado, sempre deputado. Anderson Nogueira, deputado da 11ª Legislatura, deputado Roberto Dinamite. Nossa querida amiga Tânia Rodrigues. Os prefeitos de Areal, nossa capital da uva. O nosso gutim José Augusto Bernardo. Prefeito da nossa querida Nilópolis, Abraãozinho. Prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio. Prefeito de São José de Ubar, Jean. Secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Japeri, Leandro Machado. Prefeito de Rezende, Diogo Diniz. Prefeito da nossa querida Mendes também, Jorge Henrique. Prefeito de Itaúva, Leonardo Arato. Deise Onofre, prefeita de Paraíba do Sul. Aloísio, prefeito de Coatiz. Rosilene, vice-prefeita de Vassouras. Nosso amigo deputado Gustavo Tutuca. E o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chepe. Deputado federal, prefeito, prefeito. Ostão Reis. A esposa do nosso querido Gil, Andréia. Filho do nosso amigo Gil, nosso querido, saudoso Gil, vereador Bruno Viana. Jerusa Peixoto, filha do nosso querido amigo Joãozinho, João Peixoto. Isaac, vice-prefeito de Paraty. Nosso amigo André Lazzaroni, também ex-deputado aqui da casa. Vereador Santo Antônio de Padra, Flávio. Nosso procurador, sempre procurador, doutor Hariman. Nosso Jânio, também. Jânio Mendes. Márcia, aleluia, Comissão Nacional da Promoção da Igualdade. Maria Márcia, secretária de Saúde de São Pedro da Aldeia. Prefeito de São Pedro da Aldeia, Carlos Fábio. Fábio do Pastel. Queria pedir um minuto de silêncio a todos presentes, que a gente possa... Atenção... Para que a gente possa fazer um minuto de silêncio aqui, em memória das vítimas da Covid, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Por favor, minuto de silêncio. Obrigado. 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 Mais uma vez, agradecer a presença de todas e todos. Queria chamar aqui para que a gente pudesse ouvir o nosso Atila Nunes. Atila Nunes que viu as transformações de perto, está vivendo agora essa transformação, que é a mudança da sede. Nosso amigo Atila Nunes nem parece, mas ele é deputado desde 1970. Ouviu ou não? Desde 1970. O Paulo Ramos disse que minha mãe me deu a luz no plenário. Por acaso, ela também foi vereadora, com alguns colegas aqui. Eu passei pela Assembleia da Guanabara, depois veio o Tiradentes, com a fusão da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, e agora tenho o privilégio de testemunhar o nascimento desse novo plenário, dessa nova casa, etc. Os prédios são prédios. Os prédios são compostos de cimento, brita, ferragem, esquadrias, vidros. Mas os prédios só existem se existirem pessoas, se existirem seres humanos. E, embora nós sejamos um colegiado, os deputados são um colegiado, na verdade. O presidente da Assembleia Legislativa é presidente de um colegiado. É uma relação quase que igualitária de poder, haja vista a nossa independência na nossa ação. Eu vi vários presidentes passarem por esta casa, mas eu gostaria de aproveitar, no dia de hoje, o André Siciliano, aqueles mais antigos, como o Mink, como o Luiz Paulo, que testemunharam outros presidentes da casa. Eu queria dizer a você que você consegue dar vida a todo esse concreto, a todos esses vidros, a todas essas ferragens, a todo esse cimento, toda essa brita. Você tem sido a alma, não só dessa nova casa, como você também foi a alma do Palácio Tiradentes, que lá está. Então, eu acho que hoje a gente não inaugura placas com nomes de deputados, nem nada. Hoje nós aqui fazemos a inauguração de um sentimento profundo de gratidão pelo presidente generoso que você é, pelo presidente equilibrado que você é, pelo presidente inteligente que você é, e que consegue conduzir 70 deputados e dependentes. Então, que seja hoje, verdadeiramente, uma homenagem a você, André Siciliano. Isso não estava combinado, não. Mas eu quero dizer que eu cumpro ordens. Eu sou o representante de mais 69 parlamentares. E como o representante, ouviu, Atila? Eu cumpro as ordens recebidas do colegiado. Obrigado pelas palavras. Queria chamar... Já está aqui, vamos fazer aqui. A tia Ju vai fazer uma saudação aqui, em nome das deputadas aqui, bem próximo aqui, da mesa direta. Bom, boa tarde, boa noite, né? Começo de noite. É muito gratificante, eu estou no meu segundo mandato, e poder vivenciar essa transição, né? Pude desfrutar ali do Palácio Tiradentes, né, Tânia? Com aquela bancada, eu acho que foi pela primeira vez a maior bancada que a Assembleia Legislativa teve de mulheres. Foi a legislatura passada, que a deputada Tânia Rodrigues fez parte junto conosco. E ali eu me lembro, André, que nós, eu e a deputada Zeidã, os participantes que estão comendo muito, se puder ocupar a boca com refrigerante, seria muito bom. Que aí deixaria a gente falar, né? Tem que fazer graça. E nós fizemos uma solicitação para que a mesa diretora, nós votamos ali com muita alegria e tal, mas fizemos o pedido que a mesa diretora dessa casa pudesse ser composta também por mulheres, porque a gente não se sentia representada. E aí veio o nosso presidente, que assumiu ali, por conta dos ocorridos, que foi o deputado André Siciliano, e de pronto, quando ele montou a chapa para a composição da nova eleição, ele não só fez questão de cumprir esse pedido, essa solicitação da bancada feminina, mas foi para além de 30%. O deputado André Siciliano, Vossa Excelência, tem uma sensibilidade com todas as questões. Tem uma sensibilidade, é verdadeiramente, como o deputado Mink fala, um dos presidentes, eu só tive a oportunidade de passar por dois, mais democrático que a Assembleia Legislativa já teve. E aí fez a chapa compondo as mulheres que hoje se sentem muito bem representadas, as deputadas nos procuram, eu e a Franciane, para trazer as questões para a mesa diretora. Parabéns pela sua condução. Essa casa ganhou muito, com a Vossa Excelência, na presidência, e eu tenho certeza que é o sentimento de todos os deputados e deputadas dessa casa. Deputada Marta Rocha, que sempre está ali presidindo também, tanto o expediente como o expediente final. O deputado André Siciliano sempre faz questão de colocar mulheres sentadas ali naquela mesa para dizer, elas também estão aqui, elas estão presentes. Muito obrigada. E não só isso, você sempre atende, todo mês, gente, ele faz uma reunião só com a bancada feminina para a gente discutir e levar as demandas que nós temos das mulheres do nosso Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, meu querido presidente, hoje eu digo, meu amigo, parabéns mesmo por tudo que você tem feito, principalmente por nós mulheres. Bem, eu primeiro agradecer o carinho do deputado Átila Nunes, da tia, mas hoje nós temos que homenagear quem aqui trabalhou desde o início. Eu acho que quem merece hoje os parabéns, e aí não dá para homenageá-los todos, mas vamos fazer aqui um agradecimento. Então, inaugurando nossa nova sede, foi necessária uma força de trabalho muito grande e centenas de pessoas envolvidas. Então, nada mais justo que prestar uma homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras que passaram por aqui com muita competência, dedicação, profissionalismo, entregaram um belo trabalho. Representando esses profissionais, quero convidar o diretor-geral para estar aqui, Wagner Vick, que também foi uma peça fundamental. Mas quero fazer aqui uma homenagem em nome de todos e todas. Convido o engenheiro Pádua para estar conosco aqui e a engenheira Tayla, por favor. Paiva, Pádua e Tayla. Entrega, tia. Entrega, tia. Vira para lá, porque eu quero entregar para o senhor. um viradinho para lá. A mulher tem disso. Lembrando que eu tive que mudar o gabinete para cá a partir de fevereiro, porque o diretor dizia, não, vamos inaugurar em junho. Aí marcamos junho, depois agosto, novembro. Eu falei, agora não vamos mais, não vamos errar mais. mas como uma reforma do tamanho que tivemos aqui, mais de 44 mil metros quadrados, sabemos ainda que ainda que ainda hoje precisamos fazer alguns ajustes. Então, Pádua e Tayla, muito, muito, muito obrigado. Em nome de todas e todos que ainda estão conosco aqui trabalhando, muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria convidar os deputados da mesa diretora 2015-2019 e a gente convida a todos para que a gente possa deslocar aqui, para a gente fazer aqui uma homenagem àquela mesa diretora que foi a mesa que adquiriu o prédio e uma homenagem aqui também ao presidente Pissiani. vamos aqui deputado Jânio deputado Vanderson deputado Paulo Ramos Paulinho fica por aqui deputado Pudim já está conosco deputado André Lazzarone deputado André Lazzarone Zaqueu está aí Zaqueu Teixeira Pedrão está aqui federal agora deixou a gente deputada Tânia deixa a Tânia aqui um pouquinho Pedro deputada como é que vai o Zito estava mais cedo não sei se ainda se encontra deputado Zito bem então vamos aqui Paulo então essa placa ela vai estar junto junto da outra placa da mesa 19 e 23 então essa placa é uma homenagem à mesa diretora e a todos os parlamentares da legislatura anterior que adquiriu esse belíssimo patrimônio então por favor tia Pedro vamos lá vem cá Vanderson Pudim aí deixa eu ler aqui esse edifício foi adquirido pela mesa da 11ª legislatura com a seguinte composição Jorge Pissiani presidente primeiro vice-presidente nosso querido também saudoso Wagner Monte segundo vice-presidente André Ceciliano terceiro vice-presidente Marcos Vinícius quarto vice-presidente Carlos Macedo primeiro secretário Geraldo Pudim segundo secretário Samuel Malafaia terceiro secretário Fábio Silva quarto secretário Pedro Augusto primeiro vogal Zito segundo vogal Bebeto terceiro vogal Renato Cosulino e quarto Márcio Canella então essa é uma homenagem à mesa e homenagem ao presidente Jorge Pissiani vamos para cá por favor eu vou presta aí fazer só um tá mais uma vez dizer da emoção de estar conduzindo nesse momento que marca a transição do Palácio Tiradente antiga sede da Assembleia que agora passa para esse edifício de 34 andares com 55 mil metros quadrados onde estão concentrados todos os setores que antes funcionavam em quatro prédios diferentes a nova sede com certeza marca um novo tempo no parlamento fluminense de adaptações a uma nova realidade que exige modernidade economia e principalmente transparência na última terça-feira fizemos a nossa primeira sessão após o recesso parlamentar no novo plenário que vocês podem ver daqui de cima na ocasião tivemos a presença do nosso governador do prefeito da capital do presidente do tribunal de justiça doutor Henrique do procurador geral de justiça doutor Luciano Matos também do defensor geral Rodrigo Pacheco do representante da das indústrias do comércio e como eu digo nesse momento a união de esforços tão necessária que o Rio precisa e precisa especialmente de paz para voltar a crescer só com a união diálogo enfrentaremos os desafios que serão exigidos daqui pra frente hoje neste ato reunimos também os prefeitos de todas as regiões do estado para dizer que a casa está aberta a vocês se Deus quiser com o fim da pandemia estará também aberta ao nosso povo do estado do Rio de Janeiro logicamente ainda estamos em pandemia temos ainda que tomar algumas medidas quero aqui neste momento fazer a justa homenagem a todos que se dedicaram a este projeto que começou muito antes da minha gestão como presidente a todos os funcionários desta casa e a cada um que esteve envolvido em cada detalhe deste planejamento desde o planejamento a execução da obra um retrofit que já está garantido mais garantido mais conforto e melhores condições de trabalho de prestação de serviço à população agradecer aos deputados que participaram da implantação da nova sede especialmente a família do deputado Jorge Pisciani todo o meu carinho e respeito a vocês e aos demais deputados desta e da legislatura anterior lembrando que os 165 milhões de empregados nesta obra representam menos da metade do que devolvemos somente em um ano de economia do nosso próprio orçamento ao estado em três anos economizamos mais de 1.3 bilhões perdão bilhão do nosso orçamento devolvemos ao tesouro estadual porque entendemos o momento difícil que o Rio de Janeiro enfrentou e ainda enfrenta com a crise econômica e a pandemia fizemos o nosso dever de casa economizamos ajudamos o estado a melhorar sua arrecadação e em paralelo arrumamos a nossa nova casa para continuar servindo a população do estado do Rio de Janeiro mais uma vez repito entregamos hoje uma assembleia legislativa mais moderna mais eficiente e de portas abertas a prefeitos e autoridades principalmente aos cidadãos do nosso estado sejam todos bem vindos muito 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 obrigado também está conosco estão conosco aqui o nosso prefeito nosso amigo deputado Helbert Rezende o Júlio Queiroz vice-prefeito de São Pedro Aldeia eu vi o Tutuco aqui está conosco aqui queria a Jerusa está aí não Jerusa vem aqui vem aqui Bruno queria pedir ao Bruno e a Jerusa pudessem ficar aqui conosco vem cá Bruno fica aqui mais uma vez agradecer a todos dizer que diariamente a gente briga briga pra coisa andar briga pra coisa funcionar então quero aqui dizer com muita com coração aqui fraterno com muita fraternidade agradecer o empenho o carinho a dedicação do Wagner Victor a gente briga quase que diariamente mas sempre pra que o serviço possa andar pra que a gente possa acelerar os trabalhos então meu muito obrigado Victor mais uma vez quero agradecer também a todos os diretores não vou nominá-los aqui mas nós vamos ter também ali uma placa com toda a direção da Assembleia que participou dessa obra então cadê o Bruno vem aqui Bruno vem aqui Andréa Bruno é o nosso querido amigo filho do nosso saudoso Gilviana Andréa é a esposa e a Jerusa é a irmã do nosso querido João filha perdão eu sigo que é a irmã terça-feira eu falei de novo que era a irmã é do nosso querido Joãozinho então atenção aqui senhores parlamentares mais uma vez agradecer carinho atenção de todos e todas por favor vamos aqui descerrar por favor Andréa Bruno e Catia aí olha como ficou bonito então essa é a composição da Assembleia todos os parlamentares inclusive o nosso João Peixoto nosso Gilviana gravado aqui nessa placa que vai ficar para a eternidade é muita força mas vai ficar por muitos e muitos anos aqui nessa nova sede agradecer aqui em nome da mesa o meu primeiro secretário nosso primeiro secretário Marcos Miller em nome de toda a mesa diretora bonita placa hein secretário te economizou nessa placa não gasta muito não belíssima placa então mais uma vez obrigado obrigado e obrigado obrigado pela presença Obrigado.